Gabriel Batista Ferreira foi apresentado em coletiva de imprensa Ele foi pego em flagrante pelas práticas dos crimes de furto e estupro A prisão foi dada em conjunto pela Delegacia da Mulher e o Instituto de Criminalística do Maranhão Aí são diversas fases, em regra a perícia chega após os fatos essa é a regra, ou seja, os fatos ocorrem tem o chamado da polícia, especificamente, polícia militar, polícia civil e logo em seguida aciona a perícia a perícia é rápida, a ida, porque funciona em regime de plantão então os peritos estão 24 horas, domingo a domingo aguardando se tiver uma ocorrência para serem deslocados A coletiva de imprensa aconteceu na Casa da Mulher Brasileira órgão inaugurado recentemente pelo governo do estado que possui todo um atendimento humanizado e um ambiente seguro para as mulheres vítimas de violência A casa, ela tem um ideal de conseguir fazer com que desde a entrada até a saída dessa mulher a gente tenha conseguido fazer o atendimento necessário para por fim a violência sofrida por essas mulheres então aqui a gente tem funcionando a Delegacia da Mulher o Centro de Referência em Atendimento à Mulher Vítima de Violência lembrando que, no caso da Delegacia da Mulher, o funcionamento é 24 horas é um atendimento ininterrupto com toda uma equipe da Secretaria de Segurança Pública A secretária de Estado da Mulher, Terezinha Fernandes falou da importância da Casa da Mulher Brasileira Nós estamos, além do atendimento que se faz aqui específico aqui é uma rede montada, uma rede de atendimento com serviços especializados, humanizados que estão disponíveis à discussão destas mulheres que sofreram, que estejam em situação de violência que qualquer tipo de violência possam nos procurar aqui Obrigado!